Veio estar aqui, que é o símbolo, é quem desmete toda essa narrativa de que em havendo um golpe, ela seria, irmã Hilda, iria assumir a presidência da república no lugar de Jair Bolsonaro. Então ela que passava as madrugadas e os dias orando, dando voltas no QG, como nos muros de Jericó, com essa bíblia aqui, com essa arma aqui, com essa escopeta aqui, com esse urutu debaixo do braço, com essa AR-15, não, aliás é uma BS de 66 tiros, essa aqui, que vai debaixo do braço dela. Em havendo um golpe, Jair Bolsonaro não estava mais no Brasil, seria a irmã Hilda assumir a presidência da república. Ela é um símbolo dessa luta, por isso ela está conosco aqui e eu gostaria que a vossa excelência a colocasse sentada aí à frente também, porque ela é um símbolo dessa nossa luta pela verdade. Está autorizado, devidamente autorizado, senador Magno Malta e o senador Hamilton Mourão. Peço desculpa aí o meu amigo Sanderson, mas é dois segundinhos, Sanderson, para comentar algo que a doutora Carolina falou a respeito da tomada do DNA das pessoas. E aqui nesta comissão, nós vimos os representantes da esquerda, lembra Flávio? Serem perempitoriamente contra isso. O meu nome disso aí? Hipocrisia.